Música Infernal Música Janinha maravilhosa Da minha vida, aquela amiga Marrinha desse mundo com esse cabelo Ó, brilhoso, esse peito Nossa, que torto! M mulher, para de colocar a mão no meu peito Que torto! Ei, vem cá Vai trabalhar amanhã? Não, amanhã é minha folga e eu trabalho só no ano novo Você não viu a escala do seu cícero que ele Me mandou no whatsapp? Eu não, bloqueei ele Que? Bloqueei ele! Nosso chefe, Neurice Tô nem só posta besteira, fica mandando mensagem no final de semana. Tô nem aí. Bloquei o nome. A gente diz que tá lá no fundo. Ai, meu Deus, quem vai falar isso? Tem algum espírito por aqui, eu tenho certeza. Assombrado, com certeza. É, eu não queria trabalhar, não. Eu também não quero, até aí eu não... Mas calma, pelo amor de Deus. Vai ter uma ceia na casa do pirrola, eu queria muito ir. Vai ter o quê? Só que uma ceia. Aí eu não queria trabalhar, não. Aí tem como a gente trocar... Pirrola é o quê? Que espécie é isso? Meu futuro namorado. Ah, chega a ser gente? Sim, respeito, viu? Que honra? Você tá há quanto tempo com esse homem, que eu não tô sabendo? A gente vai fazer três anos juntos, daqui a três anos. Não ri, pelo amor de Deus. Ai, não, mulher. Quanto tempo você tá com ele, de verdade? A gente se conheceu semana passada e a gente tá ficando sério. Uma semana que você conheceu esse macho e você quer passar Natal na casa... Ah, não, meu Deus. Ah, amiga, pelo amor de Deus, nem gosto de Natal. Tô lendo falando isso e outra. Se não der certo o meu relacionamento com o Pirrola, pelo menos eu comi bacalhau com salpicão. Ei, vamos trocar, vamos? Olha, vou te falar uma coisa. Amanhã eu ia dormir o dia inteiro na minha folga, mas... Tudo bem, eu troco. Ai, meu Deus. Ai, não. Vai me abraçar ou não vai? Porque nem encosta atrás de mim. Ah, mas eu achei que tu não queria meu abraço. Não quero, amiga, mas a gente tem que respeitar. Tchau, gente. Já vai, dona? Já. Amanhã venho trabalhar, tá? Troquei com a rata. Ó, se alguém ligar o Papai Noel dançarino da Anitta, Tik Tok e Vanessa Lopes, eu mato alguém. Você pegou o presente de seu Cícero? Não, cadê o meu? Aqui, gatinha. Que isso, gente? Ano passado já foi panetônica, aquela frutinha cristalizada, esse viadinho de biscuit, meu presente? Ano que vem vai ser o quê, seu Cícero? Um pé na bunda? Ai, amiga, pelo amor de Deus. O teu tá bem melhor do que o meu. Ah, não, gente. Tchau, até amanhã. Pela sombra, hein, dona? É que tá de noite. Você sempre fala isso, né, Gefinho? Tchau. Vamos lá quebrar o pescoço. O que eu acho? Assassinato. Assassinatão. Asc. As. 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 Sabe assim, você arranja um pra você Nem fodendo Você não manda mais em mim Nem fodendo Crescer pra cima de mim Nem fodendo Cuidar da minha vida por mim Nem fodendo . . . . . . . . OU*** . . . . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que foi? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 E você? O que é? 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 É? O que 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 é?